Gabi, você disse sobre que o feminismo não é nem de esquerda nem de direita, e eu também me considero, enfim, sou feminista, e aí eu fico na dúvida só porque eu acho que tem algumas pautas do feminismo que são amplamente combatidas por partidos de ultradireita historicamente. Então, por exemplo, quando a gente fala da descriminalização do aborto, a gente sabe que uma das maiores bandeiras, por exemplo, do Bolsonaro e da Damares é justamente a criminalização do aborto em qualquer caso, inclusive nos que hoje eles são permitidos por lei. A mesma coisa quando a gente fala em questões de gênero, quando a gente fala na defesa dessa família que se entende, essa família heteronormativa, essa família que é de um modelo só, que é historicamente defendido por partidos e instituições ultraconservadoras. Daí eu queria ouvir de você como a gente faz esse diálogo e como você vê, aproveitando também, como você pensa essa questão da descriminalização do aborto hoje no Brasil, enfim, como a gente pode fazer essa conversa? Bom, André, são várias colocações aí, quando eu disse que o feminismo não pode ser ligado, é a minha opinião, eu sei que tem vários estudos que ligam o feminismo à esquerda, que dizem que só é um movimento de esquerda e eu discordo totalmente porque isso afasta exatamente o que você me perguntou, o diálogo. Para mim, a forma de dialogar é tirar os rótulos, tirar rótulo como a palavra gênero, tirar rótulo do feminismo e lutar pelos direitos, lutar pela conquista, lutar por aquilo que a gente precisa na proteção, na emancipação dessas mulheres, na prevenção dos crimes contra essas mulheres, porque não adianta nada a gente ficar fazendo sou feminista no sofá, sou de esquerda e não faz nada. O que essas mulheres estão fazendo quando elas criticam uma mulher que não se declara de esquerda nem de direita, porque eu quero aqui deixar uma posição suprapartidária, inclusive como membro do Ministério Público, mas eu estou lutando, eu estou todos os dias, trabalho 14, 15 horas por dia, converso com direita, com esquerda, com quem for, atendo todo mundo, me aproximo das pessoas que estão no poder exatamente para abrir portas para todas nós, vocês querem que eu espere quatro anos ou sei lá quantos anos esse governo atual vai ficar para a gente debater violência contra a mulher. Vamos deixar as mulheres serem mortas? Vamos deixar as mulheres serem espancadas? Às vezes a gente vai tentar aproximar o assunto para dialogar e eu vou conseguir, eu prometo para vocês que eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir, eu não tenho muito acesso ao presidente como todo mundo acha que eu tenho. O presidente Jair Bolsonaro apoiou o meu namorado, o desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça, na eleição para a Prefeitura de Santos e foi nesses dois momentos que eu estive com ele pessoalmente. As outras vezes que eu estive com o presidente Jair Bolsonaro foi como convidado, ou como promotor, ou como representando alguma instituição, ou como o meu trabalho, como Gabriela Mansur. Então, a minha pauta agora é a defesa dos direitos das mulheres. Se o partido é ultraconservador, se ele acha isso ou aquilo, é problema dele, não é problema meu. Eu não acho. A questão do aborto, eu protejo o que está na lei. Hoje, o que nós temos, Andréia, e até uma causa que eu sempre estudo muito, até para formar a minha convicção e não cometer nenhum tipo de injustiça. O que eu vejo? O que eu defendo? O aborto legal. E isso nós não podemos abrir mão. O aborto legal nas causas previstas na lei. O aborto por estupro, sem qualquer tipo de obstáculo para a mulher ter acesso a esse aborto. Nós temos também o aborto por qualquer risco à saúde da mulher e a má formação dos fetos. São essas três situações de aborto que são permitidas no Brasil. Agora, nós temos que fazer uma reflexão. E aqui eu não quero defender nenhuma posição nem outra. Eu quero passar para a sociedade brasileira fazer uma reflexão. Com todo o meu comprometimento com as pautas feministas. Nós temos... Eu sou promotora de justiça há 18 anos. Eu nunca denunciei uma mulher por aborto. Nunca fiz um júri de aborto nessa minha carreira. Já fiz vários júris de homicídio, de feminicídio, alguns de instigação ao suicídio. Nunca denunciei uma mulher por crime de aborto. Não porque eu não quis ou porque eu não tinha provas. Porque os casos não chegaram até mim, como promotora de justiça. Não chegaram até a polícia. Mas nós sabemos que diariamente as mulheres fazem aborto no Brasil. E um levantamento que eu fiz em 2020, nós temos mil e poucos pedidos de aborto legal no SUS. E 80 mulheres que acessaram o sistema do SUS para fazer curetagem ou qualquer outro tipo de situação por abortos feitos de forma caseira. Eu acho que tem algum descompasso e uma desproporcionalidade nessa situação. Para reflexão, a minha religiosidade, eu sou católica, também venho de uma família mais conservadora. Então, eu ainda estou estudando e formando a minha convicção sobre determinados assuntos, mas sem nunca me afastar do que está na lei e na Constituição Federal.